Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Genildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero. Bom dia, meus amores. Tudo bem, pessoal? Início de semana, esperamos muito que sim, né? Estou aqui depois de uma aventura de ontem, né? Não, pessoal, tem coisa que é pra gente novo mesmo, né? O cabra tá ficando velho. Você é velho? É, tô semi-velho, porque o ano que vem eu faço 60, né? Eu mesmo sou não. A nininha não é mesmo, não. A menininha é linda e maravilhosa, né? Aí, pessoal, eita pescaria, que eu tô aqui com a bunda em chaxim, porque é complicado, viu? Vai, vai procurar. Se fosse de carro, mas lá no acesso não chegava carro, mas foi beleza. Depois ainda vou... Ele quis nos deixar aí, ó. Prometo pra vocês que eu vou mostrar lá os peixinhos lá, na hora de limpar, e é um outro trabalho, né? Hoje, pessoal, nós estamos aqui, ó, segunda-feira, né? Início, né? Acordei aí moído, ainda deixei os peixes lá no freezer, que depois eu vou limpar e mostrar pra vocês. Nós vamos mostrar, tem coisa pra colher aqui, né? O sol tá quente. O sol tá quente, pessoal. Eu já tô suada, porque eu tava aguando as plantas. Já é meio tarde pro sistema daqui, né? Nós já fizemos algumas coisas aqui, mas tem coisa pra colher. E... Vem. Ah, tá vendo? As cocó já estão produzindo. Vem conosco. Vamos passear, gente. Mostrar pra vocês aí. Todos convidados ao passeio. Vamos lá. Olha, pessoal, já armei aí, porque até uma corda tá ali. Vocês não tão vendo, tem uma cordinha. Esse cacho é maior, né? Já tem banana amarelando, então, pros passarinhos não virem comer. Aí a gente já vai tirar, entendeu? A nininha vai segurar aqui, porque até o suporte eu esqueci, pessoal. Na casa lá da cidade, onde eu passei ontem, né? Voltei pra cá de moto, porque o carro agora deu um problema lá, que parece que tem que ser analisado lá. Não posso ficar andando, tá vazando o óleo, né, nininha? Aí, meu bem, você vai segurar aqui, ó. E aqui, ó. E pode segurar nessa posição para não pegar nos botões, tá? Aí, isso aí. Tá? Segura aí. Tá? Procura olhar se não tá aparecendo o seu dedinho, mas se não tá filmando o seu dedinho, tá tudo bem. Olha, pessoal, até a faca eu esqueci lá. E tá essa pequena aqui, ó. Que Deus nos ajude. Vamos lá. Mas você tá me vendo, né, nininha? Tô. Tô. Vai cair pra onde esse pé? Não, o pé não, o cacho, né? Sim, mas a minha preocupação é o pé da bandanilha. Não, o pé não vai cair agora, não. Não? Não. Eita, pessoal, que negócio que tá bonitinho. A faca tá ruim. Oi? A faca também tá ruim, né? Eita, gente, tá precisando de uma faca aqui, viu? Ah, que legal! É. Se eu não tivesse feito isso, pessoal, deixei um arregado sem o marginal. Só que a roupa vai ficar suja de moda, viu? Pra variar. Todas as suas roupas são assim. Ah, rapaz, esse aqui tá pesado, viu? Ah, mas foi legal a sua ideia, viu? Foi, né? Foi ótima. Olha, gente, que beleza. Ah, Jesus. Obrigada, papai do céu. O senhor é maravilhoso. O senhor dá sempre cada cacho de banana. Olha o tamanho desse cacho. Dá cada manga pra gente. É tudo o senhor nos dá, viu? Precisa eu ir aí? Não, meu bem, pode ficar aí mesmo. E o sol tá quente, gente. Muito quente. Hoje passa dos 30 brincando, viu? Aham. Os 30 tava de madrugada, gente. Não, a banana tá verde. Oi? As bananas estão verdes. Não tô comendo, não. Tá pesando, né, amor? Tá pesando. Vai ser já. Tudo de novo, né? Olha, gente, olha o canto dos pássaros. Que gracinha. Eles são tão bonitinhos. Acho que eles ficam conversando com os amiguinhos deles. Nossa, como tá difícil, né, amor? Acho que deu o laço ali, o nó. Foi aqui, né? Foi. Cuidado. Vamos se machucar. Uhum. Olha que maravilha. Que lindeza. Quantos centímetros tem um cacho desse? Um cacho, não. Uma banana, né? O comprimento. Tinha que medir, né, Neninha? Era. Tinha que medir. Vamos buscar lá a régua. É. A trena. A régua não, a trena. Não, não se preocupe, não. É. Olha aí. Deixa eu segurar aqui. Olha a sua mão aqui. Oi. Você colocou a mão aí, né? Não tem problema, não. Vamos lá buscar a mão. É, Neninha? Olha aí, pessoal. Sua aí, viu? Sua aí, porque... Tá pesado, viu? Olha, tem dupla aqui, ó. Tá vendo? Caiu na roupa. A Neninha não vai gostar muito da ideia, não. E aí, a gente tirou, pessoal. Porque tem umas aqui que já estão amarelando, ó. Tá vendo? Se não, os passarinhos vêm, ó. Uma banana dessa aqui, pessoal. Frita. Por exemplo, você partir ao meio aqui, ó. Duas pessoas comem, pessoal. Parte ela no meio aqui, ó. Frita. Entendeu? Na hora que vai fritar, parte aqui. E depois parte assim, dá quatro pedaços. Olha lá. Eita, segura aí. Puxa. Aí. Tá vendo? 28 centímetros, ó. Agora aí, caba. Aí, ó. Pra ninguém poder fazer. É, ó. Olha aí, ó. Ó. Ó, que benção, viu? É, mostrei. Mostrei pro povo aí, ó. Tá vendo? Gente, tá vendo? Quando a gente tava comentando no sábado, na live, como é que... Como que é bom morar no sítio. Tá vendo? A gente planta. Obrigada aí, viu, meu irmão? Por ter dado essa muda de bozada, viu? É, a gente planta, aí você fica ansiosos. Pra, né? A gente fica, né? Eu fico. Pra gente ver o fruto. Aí, quando vai colher... Olha que maravilha. Quantas bananas tem aí. É, é, pessoal. Essa... Essa penca... Quanto custa aí na sua cidade essa banana? Banana da terra, né? Essa aqui tá bem gigante. Essa aqui é a primeira que sai bem desenvolvido aqui, ó. A gente tem mais aqui, ó. Vamos ver aqui, nininha. Só temos a graça de Deus, porque esse nosso cantinho, papai do céu, nos deu aqui. O meu amor trabalhou em São Paulo. É... Eu sou o Paulo abençoado. É, abençoado mesmo, viu? O Paulo abençoado. Meu amor trabalhou, conseguiu o dinheiro, comprou aqui e daqui. É o nosso paraíso, o nosso canto que Deus nos deu. Obrigada. Um forte abraço aos nossos irmãos paulistas aí, nossos irmãos pernambucanos. Forte abraço para o Brasil. Olha aí, pessoal. Perdão. Esse aqui também, nininha, ó. Por esses dias, ó. Banana prata, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui? É, esse aqui, ó. Ah, mas tem uma ali que tá mais... Então, exatamente, é. Vou mostrar mais outra ali. Esse aqui é banana prata. Aqui, pessoal, nessa torceira aqui, ó. Tem cinco cachos. Tem esses dois aqui, ó. Ah, tem outra ali também, que é dessa mesma. É, eu mostrei. Mostrei agora há pouco para o pessoal. Até essa aqui, ó. Banana prata, ó. Aquela ali, ó. Tá? E tem mais aqui, ó. Eu nunca pensei que eu sempre nos vídeos estaria, assim, agradecendo, agradecendo. das bênçãos, né, que no sítio dá para a gente. É batata, é banana, é a manga, é a verdura. Isso aqui foi a nossa amiga argentina. Obrigada, nossa... Argentina Luz. Argentina Luz. A gente aprendeu uma técnica, né, Neninha? Isso. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. É, a gente corta, né? E ela brota, né? Exatamente. A gente vai comendo aí, ó. Ó, tá vendo? Vai podando, ó. Aqui, olha aqui, ó. Tá vendo? É, eu pego aqui, assim, corto aqui embaixo. É. E ela brota. E brota. Uma vez foi você que veio aqui tirar, né, Neninha? Exatamente. Aquela ali, ó. Tá na hora da gente papar. É, aquele ali é o almeirão. Olha lá, pessoal. Tá vendo, ó. Mais dois ali. Tem dois ali. Mais dois ali. E mais um ali, ó. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Mostra aqui pro pessoal. Total de cinco cachos aqui nessa torceira. Mostra aqui pro pessoal. Aqui, as pimentas que a gente tá sempre falando das delícias. Pimenta de cheiro, pessoal. Olha só. Olha. Olha aí, ó. Essa aqui é a pimenta típica aqui. Isso aqui que encanta. Todo visitante quando chega aqui no Nordeste, aqui na cidade de Mirandiba, o pessoal tudo usa, né? É, na culinária, essa pimenta de cheiro, que ela não arde, não é? Mas ela é, tem um cheiro e deixa um sabor na comida, né? Mandou um abraço pra nossa amiga. Eliud Albuquerque, lá de Pau D'Alho, que nos mandou açafrão, né? Entendeu? Ali, pessoal, tem o nosso batateiro, ó. Daqui a pouco a Neninha pediu umas batatas. Que ela vai fazer na Air Frye, que foi presenteada pra nossa amiga Argentina, Luz. Um beijo, querido. Forte abraço pra esses nossos amigos maravilhosos de Osasco. Tá sendo muito, muito, muito útil mesmo, né? Muito, muito mesmo, muito. E muito prático, gente. Aqui é uma benção, uma benção mesmo. Benção mesmo, pessoal. Eu ia tirar aqui, hoje seriam dois cachos de banana, pessoal. Mas resolvi não, ó. Essa é outra, essa aí é banana pão, também come frita, né? Cozida. É muito boa pra fazer doce também. É, doce, ó. Acabou de sair, pessoal. Tá vendo, ó. A rolinha, ó. Tá vendo, ó. Ó. Ela tá com ninho aqui, ó. Então, ali em cima. Então, eu não vou tirar. Deixa ela tirar primeiro os filhotinhos. Aí, ó. Voltou, ó. Tá vendo, ó. Aí, tá vendo, ó. Ninguém vai mexer, não. Não, pode ficar aí à vontade. É. Tem uma caninha. Tem mais coisa pra pegar aqui, ó. Outro batateiro, pessoal. Esse aqui, eu tento arrumar e não vem água pra cá. A água vai mais só naquele do meio. Não é, tem que trazer outro micro e colocar aqui. E tem? Mas eu tô sem micro e sem mangueira pra trazer dessas mangueiras aí, ó. Aqui, pessoal, é uma benção. Mamão dá uma beleza, pessoal. Pé de mamão, pé de mamão. Ali, ó. Onde a nininha alcança. E esse aqui também, pessoal. Olha só que benção. Que maravilha. Vou passar aqui na frente de vocês. É, pode passar. Não tem problema. Tá mudando um pezinho de maracujá aqui. A gente muda lá pra perto da cerca, né, nininha? Pô, eu acho que é mais na sua altura. Sai, gabi. Esse aqui é o mamão. A gente chama de melão, né? Melão. Olha que grande. Melão. Uma caipira graúda. Olha, pessoal. Olha que grande. Tá vendo, ó. Que benção, né, pessoal. Então. Tá bem duro. É o que a gente fala, pessoal. Aqui no sítio é uma benção, né? É uma benção. Vocês estão vendo? As galinhas voltaram. A gente está tendo condição de alimentá-las melhor. E eu vou fazer um trabalho aí, a nininha. Mostrando qual que é o segredo pra galinha botar, né? Entendeu? Olha aí. Tá vendo? Olha que beleza. Tá vendo? Né? Faltava um pouco de banana aí próximo. E depois a gente vai tirar uma tambinê aqui. Né? Então, nós vamos ficando por aqui, né, nininha? Mandando abraço pros nossos amigos, né? Sim. Oraíde Batista, no Paraná. Aquele abraço. Que Jesus abençoe. Ana Gaúcha, em Porto Alegre. Abraço, Ana. Melhoras pra sua irmã, Ana. Ana, pessoa maravilhosa. Deus abençoe. De Deus mesmo. A Anja Gaúcha, né? Paulo de Limeira, tá sempre conosco aí. Argentina, Luz, que... A Cleo e a Thalita. Tá sempre conosco. O Cleo e a Thalita tem um trabalho na plataforma aí. A Gilmara, lá de Taubaté. A Gilmara, minha cunhada de Taubaté, minha cunhada que me adotou. E minha cunhada também, lá de Piracicada, meu irmão Isaac, um abraço. Quero mandar um abraço também pra aquele casal lá. E por sinal, tô um pouquinho sumida. A gente já tá com saudade, né? Não sei se tá tudo bem com eles. Mozinho e a esposa. Mozinho, Normando e Josineide, que estão aí em São Vicente, São Paulo. Pessoas de Deus, abençoada. Também, amor. Um abraço pro Tuca e a Leia. Lucineia, Antônio e Leia, que estão aí em Curitiba, Paraná. Um forte abraço, né? É Vini e Rosângela também, que estão sempre conosco. E também pra nossa amiga Vera Lúcia Crochê. Vera Lúcia Crochê de Ribeirão das Neves. Vera Lúcia e Ronaldo de Ferraz de Vasconcelos. E pra nosso amigo também lá de Recife, o Félix. Félix, é, Josivaldo Félix, pessoa de Deus. Diz aí, nossa amiga, se fez a costelinha. Gente boa aí, ó. Pegou a receita da anininha e carne de porco ali na panela, né? Conta pra nós aí como é que ficou essa costela de porco. Quero mandar também um abraço pra nossa amiga Maria lá em Tucano. Maria de Tucano, na Bahia. Forte abraço pra Bahia aí, nossos irmãos baianos aí, conterrâneos. E pro nosso amigo também lá, Luiz Gonzaga Filho, né? Luiz Gonzaga Filho também é da Bahia, né? E todos vocês. Sintam-se abraçados, não ficando por aqui, tá, meus amigos? Se o sol tá bem. Deus abençoe a vida de vocês. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.